Música A versatilidade do milho na alimentação humana foi mais uma vez comprovada no Festival de Pratos Típicos de Milho, realizado durante a Fena Milho Internacional em Santo Ângelo. 84 pratos elaborados por representantes de 37 municípios coloriram as mesas da décima edição do festival. O Festival de Pratos Típicos de Milho já é tradição na Fena Milho em Santo Ângelo, mas para se chegar até aqui foi necessária a mobilização de muita gente, é isso? Neste ano participaram do Festival 37 municípios. Cada município põe de uma seletiva municipal e estão aqui hoje representados através de um prato doce e um salgado, como podemos ver nessas mesas repletas de pratos de milho. O festival coloca o milho como um dos protagonistas aqui da feira, é isso? Exatamente, nós que estamos realizando a décima nona edição da Fena Milho Internacional, estamos dando a maior importância para o milho. E eu dizia hoje de tarde, quando da abertura do evento, que o Festival Delícias do Milho é um dos eventos mais esperados dentro da feira, né? Hoje nós estamos realizando a décima edição do festival e cada ano que passa, as guluseimas, os pratos preparados à base do milho estão cada vez melhores, né? O pessoal dos clubes de mãe, as produtoras rurais, da agricultura familiar, cada ano se esmeram mais e trazem verdadeiras delícias para nós deliciarmos aqui dentro do parque, né? Então eu quero cumprimentar a EMATER por realizar, ser parceira nossa desses eventos, né? Todos os eventos que saem com a EMATER são sempre muito bem sucedidos. Agradecer a todas as extensionistas sociais que aqui estiveram, né? Trazendo os clubes de mãe, trazendo as produtoras rurais para trazerem os seus produtos e mostrar efetivamente o que se pode produzir do milho, né? Então, como bem tudo certo, o milho é o protagonista da nossa feira. São 82 pratos doces e salgados que comprovam a versatilidade do milho na alimentação humana. Além disso, ele pode ser muito nutritivo, não é, Vanessa? Realmente, né? O milho, ele contém proteínas, contém gorduras, fibras, carboidratos, também tem um alto teor de fósforo e vitaminas do complexo B, além de beta-caroteno. E, além disso, o milho faz parte da cultura local. É, realmente, né? Ele tem uma identidade socioeconômica bem importante, né? Faz parte da cadeia produtiva de aves, da bovino cultura de leite, de suínos. E hoje aqui, nós estamos mostrando a versatilidade do milho nas dietas cotidianas das famílias, né? Mostrando também um pouco da nossa identidade alimentar aqui da região. O milho, pela sua versatilidade, é protagonista na mesa de muitas famílias na região das missões. Em Santo Ângelo, além de receber evidência durante a Fena Milho Internacional, o milho faz parte de receitas cotidianas. Fomos até a linha Independência para descobrir os segredos de uma receita centenária. Estamos aqui na propriedade da Grazi, na linha Independência Interior de Santo Ângelo, para conhecer uma receita típica de milho que já é centenária. Grazi, essa receita faz parte da tua família há gerações. Sim, essa receita era da minha avó. E que receita que é essa? É rosca de farinha de milho. Quais que são os ingredientes? Um copo americano de farinha de milho, meio copo americano de banha, um copo americano de açúcar, 125 gramas de polvilho doce, um copo americano de farinha de trigo, e uma colher rasa de fermento químico. E três ovos. E também tem alguns ingredientes opcionais, né? Sim, às vezes acontece dela ficar um pouquinho mais firme, aí a gente acrescenta um pouquinho de creme de leite, ou um pouquinho de leite morno. Mas só o necessário. Primeiro passo, a gente vai acrescentar a farinha de milho em uma recepiente de alumínio, com a banha. Aí após a gente vai fritar, mexendo até a fritadinha, para formar o fubá. Daí o segundo passo, nós vamos pegar o açúcar e vamos bater no liquidificador. Daí após bater ele, meio que refinar, nós vamos aos demais ingredientes, daí juntar todos um por um. Ele quebra um pouco, daí ele fica misto. Daí não é aconselhado fazer com refinado. Eu faço assim, porque a nossa receita já sempre foi assim. Agora partimos para a farinha de milho, já frita, né? Com a banha. Ela fica um pouquinho bem úmida, né? Daí agora a gente vai misturar esses três, até ele ficar bem... Porque ela está um pouquinho quente, daí isso não dá para colocar a mão. Até ela dar uma ensilhada. Agora nós vamos acrescentar o polvilho doce. O 125, né? E ela já começa a ficar mais... Mudando a cor, vai ficando clarinha. Agora o próximo daí é a farinha. Daí o que eu faço? Eu nunca boto ali junto, porque o químico, a tendência dele é subir, crescer bastante. Daí eu misturo com a farinha. De trigo. De trigo. É, de trigo. Com a farinha de trigo, daí a gente coloca o fermento químico. Três ovos. E por fim a gente bate, bem batido, né? E daí vamos acrescentar a massa, né? Agora vamos ter que amassar ela bem amassadinha. Esse assim fica o ponto da massa. O passo seguinte é passar na máquina. Quem não tem máquina, pode fazer o rolinho na mesa e colocar, fazer as rosquinhas. Agora nós vamos colocar no forno. Uns 20 minutos. Depende como ele está de calor. Passando os 20 minutos, agora vamos tirar. Aqui estão nossas bolachas prontas. Bom apetite. Obrigada. Grazi está se estruturando para que esta e outras receitas cheguem também a mesas de diversas famílias de Santo Ângelo e região. Para isto, conta com assessoria da Emater através do Programa Estadual de Agroindústria, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. Diante da vocação da família e também da busca de rentabilidade, a Grazi buscou se cadastrar no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, mas isso com o assessoramento da Emater. Érico, quem gostaria de implantar ou legalizar uma agroindústria pode buscar as informações junto ao escritório municipal. Correto. Atualmente, no município de Santo Ângelo, nós temos 24 agroindústrias completamente formalizadas. E quem tiver interesse pode procurar o nosso escritório. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br e se você quiser mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural arroba emater.che.br E nós encerramos por aqui o Rio Grande Rural dessa semana. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau!